Tentei te ligar Na cena que eu olhei Ela com outro cara na cama Que eu comprei Sem querer acreditar Como ela me enganou Resolvi ligar pra ela Ela atendeu Eu disse alô Terminou Vacilou Sai da minha vida Alô Terminou Vacilou Bye bye Sai da minha vida Tentei te ligar Você não atendeu Te chamei no direct Você não respondeu Queria te encontrar Tomar um açaí Você tava me traindo E eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar Na cena que eu olhei Ela com outro cara Na cama que eu comprei Sem querer acreditar Como ela me enganou Resolvi ligar pra ela Ela atendeu Eu disse alô Terminou Vacilou Sai da minha vida Alô Terminou Vacilou Bye bye Sai da minha vida Vacilou Paulinho CDs O melhor da música Você encontra aqui Qualquer um em meu lugar Eu estaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bitfote Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bitfote Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Apenas um objeto Mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Inscreva-se no canal Paulinho CDs Amar não estava nos meus planos Não estava procurando Mas eu encontrei Agora estou aqui falando Foi o erro mais lindo Do que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Agora tenho certeza Tira o certo Linda moça Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Linda moça Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem mirei Quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Amar não estava nos meus planos Não estava procurando Mas eu encontrei Agora estou aqui falando Foi o erro mais lindo Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Agora tenho certeza Tira o certo Tira o certo Linda moça Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo, linda moça Era pra ser só uma noite, eu acertei uma vida toda Ai, 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 eu nem mirei quando acertei sua boca Ai, 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 era pra ser só uma noite, eu acertei uma vida toda Vem me amar, vem me amar Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas e sempre que precisar prometo estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas e sempre que precisar prometo estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Estou aqui sozinho, longe de você Perdido em pensamentos, querendo te ver Eu não sou nada sem o seu amor Sem você meu sol se apaga, o céu fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você, vivo saudade sem fim Estou aqui escrevendo essa canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra te abraçar, te ver sorrir Meu coração, minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão Estou aqui sozinho, longe de você Perdido em pensamentos, querendo te ver Eu não sou nada sem o seu amor Sem você meu sol se apaga, o céu fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você, sinto saudade sem fim Estou aqui escrevendo essa canção Dizendo o que diz meu coração Dizendo o que diz meu coração Minha paixão Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão La, 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 la Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, bebê Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se tanto apanhar, se tanto apanhar seu coração Se tanto apanhar seu coração, pedrou, não amar mais ninguém Se tanto apanhar, se tanto apanhar seu coração, pedrou, não acredita no amor Se tanto apanhar, se tanto apanhar seu coração, pedrou, não acredita no amor Eu prometo te fazer feliz Paulinho CDs O melhor da música você encontra aqui Se tanto apanhar, se tanto apanhar seu coração, pedrou, não acredita no amor